TVS Play e King Limousines apresentam Influ Club Pra você conhecer ainda mais os seus influenciadores preferidos Apresentação Capu Senhoras e senhores, sim, eu voltei agora pra ficar Porque aqui é meu lugar Sim, cara, pra quem não me conhece ainda prazer, eu sou o Capu E eu tenho a grande honra de apresentar alguns programas de TV e de rádio por aí E também tenho a honra de ser o apresentador do grupo TVS, TVS Play Que, além de todos os reality shows que vocês já conhecem Também tá vindo agora com esse projeto que tá todo mundo falando Mas ainda vão conhecer a fundo Que é o InfluClub O que é o InfluClub? É um espaço onde a gente vai reunir os melhores, maiores e mais legais e mais cheirosos, mais bonitos E eu também, né? Alguém tem que Instagram Influenciadores do mundo, da internet, do Instagram e tal Pra quê? Pra mostrar conteúdo exclusivo pra ti dentro dessa plataforma Que é o InfluClub Portanto, enquanto a gente tá aquecendo pra chegar o projeto, pra chegar a plataforma A gente tá com uma ideia com as pessoas que já fazem parte dela Que são os nossos principais influencers Então, palmas pra ele Porque eu não quero arriscar a dizer que ele tem nome de MC, tá ligado? Mas, por favor, cara, o teu nome? Silon Gabriel Cara, que tipo de pessoa que tem nome de Silon e não é MC ainda, velho? Artista Artista MC Silon, mano, demorou, velho Demorou, cara Pô, prazerzaço, obrigado por estar aqui com a gente Primeiro por estar aqui com a gente nesse nosso papo e também por estar aqui com a gente no projeto do InfluClub E seguinte, eu te conheço, mas a galera talvez não te conhece ainda Então, por favor, quem tu é, da onde tu veio, o que tu faz neste mundo virtual? Então, meu nome é Silon Gabriel, tenho 20 anos Moro em São Leopoldo e eu posto a loucura da minha vida nos meus stories no Instagram Tua vida é um livro aberto? É um livro aberto Coisa bem boa, cara Agora, é o seguinte, quando que tu percebeu? Hum, tô fazendo certinho, tô virando influenciador, tá bombando a internet, tô começando a criar uma história por aqui? Ah, eu comecei na internet, afundo, assim, uns dois anos pra cá Eu comi piá, assim, ia pra balada e tal Ah, falou o veterano, né? Tem 20 anos naquela hora, ah, porque eu não era criança, não era mais jovem E daí o organizador da festa chamou, olha só, quero que tu faça propaganda e tal, posta vídeo, vem, tira foto E daí, enfim, comecei a postar Pra quem não tá ligado, nesse planeta Terra já existia uma época em que a gente tinha festas As pessoas faziam festas Sim, meu, as pessoas se reuniam pra conversar, pra dançar Era bizarro, tá ligado? Um dia a gente vai voltar E daí eu comecei a frequentar as festas, postar, comecei a vender os ingressos E aí o pessoal começou a ir e tal Daí logo em seguida me chamaram Eu perguntando se eu tinha vontade de fazer tatuagem, se eu tinha parceiro pra fazer tatuagem E a minha mãe é toda tatuada Então pra mim, tipo, tatuagem é muito normal Então a influenciadora principal da casa era a tua mãe primeiro Exatamente Daí eu topei e foi nisso, assim Foi influenciando, daí as pessoas falaram Ah, fui lá fazer tatuagem porque tu indicou o tatuador Ah, eu adorei a festa que tu foi e tal Que tu indicou e assim foi crescendo, sabe? E é uma responsa muito grande, né, cara? Tu percebe que tá influenciando pessoas a fazerem coisas É, a gente tem que saber, né? Como a gente vai, porque assim como a gente pode influenciar pro bem Tem muito fácil a gente influenciar pro mal Sem, às vezes, sem perceber, né? Então é uma grande responsabilidade E como é que tu te vê hoje fazendo parte desse clube, cara? Como é que é a parte de uma galerinha tão supimpa? Ah, eu não vou, eu não vou ser hipócrita e falar Ah, não, tipo assim, ó Meu ascendente de chaleão eu sempre quis incomodar e aparecer Aí que eu me refiro Vamos botar a verdade na mesa aqui do bagulho, tá ligado? É Então pra mim, eu sabia que alguma hora isso ia acontecer Hum Sabe? Só que daí eu vim por indicação da minha colega, né? Maravilhosa Qual é a nossa? A Daya Emily Obrigado A gente já trabalhou junto, enfim E bora lá Bora lá Agora é o seguinte, cara Eu vou entrar no InfoCube por tua causa Entrei lá por tua causa O que que eu vou ver de material exclusivo teu? Ai, tu vai ver a minha vida íntima Eita, começou a ficar bom o bagulho Não, meu dia a dia, né? Lifestyle, tatuagens, ski quer, maquiagem, de tudo Quanto tatuagem tu tem? Hã? Quantas tatuagens tu tem? Não sei Sério? Pra dar conta já? Aham Pô, tem umas pera aí, meu Tava olhando a minha Tem, eu dou o peito Ai, não posso por causa do microfone Mas eu tenho o peito todo tapado também Eu ganhei o campeonato de tatuagem Sério mesmo? Hum Mano, é outro patamar então Isso que é legal Porque a galera que não é só um conteúdo, tá ligado? O pessoal vai ficar ali, entrar e ver várias coisas tuas, né? Sim, aham Agora, como é que é tu perceber que hoje as tuas redes sociais A tua influência virou um trabalho E quando é que tu começou a armar uma estratégia pra buscar parceiros? Como é que é? Quem são os parceiros hoje? E como é que tu busca eles? Hã? Aconteceu muito sem querer, assim, sabe? As pessoas começaram a entrar em contato Daí eu comecei com um parceiro de tatuagem Que eu tenho o Hugo, não troco por nada Eu tenho a Ana da Tatuarte Que é quem coloca todos os meus piercings Eu tenho a Greta Acessórios Que inclusive tô com a corrente deles Enfim, assim, vai indo Vai acontecendo, sabe? Muito natural, assim É meio chocante, assim, sabe? Pelo menos pra mim, por enquanto ainda É meio, tipo... É que na real, pra todo mundo Mesmo quem já tá trabalhando com isso há mais tempo É um universo que é novo A gente tu poder ter uma rede social E essa rede social virar um veículo de comunicação É que hoje, né? Hoje, Instagram não é mais postar foto bonita de viagem, né? É uma ferramenta de trabalho Ou selfie ou foto de comida Porque antigamente, basicamente, eu desbombava, né, cara? É o meu cachorro ali Mas o cachorro é blogueiro, né? Desculpa aí, gente A minha cadela é mais blogueira do que eu, até Porque ela ganha muito mais coisa do que eu Inclusive, eu vou conversar com uma erração agora Porque só chega a sala aí, cara É só o que tem, tá ligado? Agora, cara, legal Tamo ali no Info Club Então, ó, ó, ó O que que tu gostaria de ver de conteúdo? Se tu fosse uma pessoa que entrou no Info Club Por um motivo de alguém O que você gostaria de ver naquela plataforma aí? Ah, eu particularmente gosto de dicas de maquiagem Skincare, edição de foto, sabe? Tudo que eu consiga fazer de diferente pra me destacar Então, acho que eu iria mais pra essa parte E, na real, assim Quero te conhecer Quero conhecer teu trabalho Quero ir atrás das outras coisas Como é que são teus contatos? Hoje em dia, totalmente, 100% do meu Instagram Que é silongabriel Eu resolvo tudo por lá Por ali, eu acho que quero ser teu parceiro Sim Mas tem espaço pra tatuagem, né? Tem, tem bastante Tem uma roupa também, né? Tem espaço por aí, cara Manda jogos Agora, seguinte, cara Manda pra galera entrar aí Conhecendo, seguir todo mundo e tal Faça teu filme, cara Então tá, pessoal Faço parte, então, do TVS Play Como vocês todos já sabem Eu contei pra vocês, né? Não pude contar muita coisa Então, acho que agora Vocês vão ter bastante conteúdo bacana Pra me acompanhar aqui Com a nossa novidade em junho Não percam Deus do livro, eu queria um bom de merchan, pai Vem com a gente Vem 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 Tchau 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 Tchau